A CIDADE NO BRASIL Se exaltam os demônios Daí já me abandonei, bloqueei meus demônios O passado pouco importa O presente virou pó Num futuro de incerteza A certeza de estar só Ao Deus vento Entreguei Como a Fênix Renascerei Essa luta que eu escolhi Pois bem agora eu estou aqui Aqui Meu mordomo é um cão Minha amo uma corujá Na fraqueza vi bravura Eu vi honra em cara suja No retrato da família Reconheço a saudade E as dias e amezas A loucura e a insanidade Ao Deus vento Nascerei Bruto da coragem Que o aço pariu Por fora é fogo Por dentro é frio Por dentro é frio Fogo queimou Me purificou E se extinguiu O vento Me recolheu E me conduziu Ao lar gentil Ao lar gentil Ao lar gentil O vento